Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da clínica Higashi e hoje nós vamos continuar respondendo algumas perguntas, então vem comigo! A Karina me fez a seguinte pergunta Doutor, eu já tive excesso de peso, hoje em dia sou magra, virei atleta e estou há quatro meses sem menstruar, estou preocupado com a minha imunidade tive três episódios seguidos de gripe em tempos de coronavírus, o que fazer para melhorar a minha imunidade? Karina, que bom que você conseguiu vencer o excesso de peso e se tornou uma atleta porém, essa situação de você me falar que está magra e há quatro meses está sem menstruar isso me leva a crer que talvez você esteja entrando numa situação que a gente chama tríade da mulher atleta O que é tríade da mulher atleta? É quando uma mulher, ela deixa de menstruar devido ao excesso de atividade física e principalmente a baixa quantidade de energia ingerida isso leva a uma disfunção hipotalâmica gerando uma diminuição dos pulsos de GNRH associado a uma baixa massa de gordura, uma diminuição da leptina, o que leva a ter anovulação e deficiência de um hormônio que é fundamental para a mulher, que é o estrogênio O que acontece com a deficiência de estrogênio? Uma preocupação muito importante com a deficiência de estrogênio é devido ao aumento do risco de ter osteoporose, eu não sei a sua idade porque você não me relatou, mas nós sabemos que as mulheres têm mais risco de ter osteoporose principalmente depois que entra na menopausa, porém isso pode ocorrer devido à falta desse hormônio em mulheres jovens também propiciando o maior risco de fraturas, fraturas por estresse e isso é uma situação que não é saudável para o seu corpo então nesse momento eu acho que o mais importante para você, antes de pensar em qualquer suplemento é você buscar aumentar a sua ingesta calórica outra coisa muito importante que nós sabemos que treinos muito intensos podem reduzir a imunidade e você me relatou que três episódios seguidos de gripe isso leva a crer que talvez também você precisa reduzir as intensidades do seu treino é importante um atleta treinar sim de maneira intensa porém é muito importante você dar algum tempo de recuperação porque senão isso tem uma influência fundamental na imunidade pensando em suplementação, lógico, vários suplementos podem ajudar os atletas na questão imunológica estudos já mostraram que, por exemplo, a suplementação de glutamina pode diminuir os índices de infecções em atletas também o whey protein outra coisa muito importante é você checar os seus níveis de vitaminas todo atleta com deficiência de algum tipo de vitaminas ou minerais pode levar à queda da imunidade como, por exemplo, deficiência da vitamina C, deficiência da vitamina D deficiência de selênio, de zinco, de ferro pode prejudicar a imunidade isso não quer dizer que você precisa sair tomando um monte de suplementos sem necessidade porém, se você tiver deficiência, eu acho fundamental que você suplemente inclusive, sobre a vitamina D, foi muito noticiado aí na mídia inclusive nos jornais da Itália e até aqui no Brasil que cientistas italianos estão sugerindo que a deficiência da vitamina D poderia piorar o processo do coronavírus o que acontece é que o coronavírus parece que ele se liga num receptor de uma enzima chamada ECA para entrar dentro da célula e ele faria um sequestro desses receptores fazendo um down regulation desses receptores e a vitamina D parece ser um modulador natural desse sistema podendo ajudar então no processo da gravidade dos sintomas faça uma ressalva naqueles pacientes que têm deficiência de vitamina D parece que a suplementação poderia ajudar então é isso Karina, antes de qualquer suplemento acho que o mais importante é você aumentar a sua ingesta calórica procure um profissional para te ajudar nesse processo cheque seus níveis de vitaminas e minerais pode ser que você precise suplementar suplementos como glutamina e whey protein podem ajudar na imunidade do atleta e logicamente o descanso também é fundamental o recovery é muito importante tanto como o treinamento até a próxima e muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto